Clash of Clans dicas, visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês rapaziada Clash of Clans e uma estratégia muito top em CV10, mano Muito louco rapaziada Eu tô aqui no Lord Legend of Death E o Thanos atacou muito bem ali o seu espelho na guerra Foi um ataque ali muito louco Ataque antigo aí, na verdade foi, acho que faz uma semana já que eu tô com ele aqui Mas tô colocando pra vocês porque foi um ataque muito louco Não vou deixar passar, não vou perder esse replay E aí rapaziada, você vai ver que é um ataque estratégico É aquele ataque que você vai calculado certinho o que precisa fazer Pra poder levar todas as defesas e meter um PT bonito nesse CV10 É isso daí rapaziada, um CV10 bem forte ali, você tá vendo na guerra E aí o Thanos vai chegando junto com um Queen Walk aqui por baixo Ele coloca um gigante ali ó, pra tomar dano antes da rainha Muito legal essa estratégia também Eu já vi muita gente fazendo isso daí, funciona mesmo Você coloca uns gigantes pra tomar menos dano enquanto a rainha chega junto nas defesas E aí com isso você consegue segurar um pouco o ímpeto das defesas E direcionar ela direitinho, aonde você dá força pra ela no momento que ela precisa realmente Pra poder destruir as defesas mais fortes Como aconteceu ali, onde ela destruiu ali a besta Você vê ali que ele vai chegando junto com um Queen Walk Vai destruindo tudo, vai levando a vila do malandro aí do Gualayu Ai meu Deus do céu, Nick and Cap, acho que deve ser assim, Nick and Cap Vai saber né mano E aí a segunda parte do ataque vai colocando o Rey ali do outro lado Pra tentar levar aquela defesa aérea também Porque a última parte do ataque dele é aéreo mano Muito louco né rapaziada E aí ele vai tentar chegar, chegou, destruiu a defesa aérea lá Conseguiu levar junto aquela defesa aérea lá de cima também E aí sobrou duas defesas aéreas, uma aqui embaixo e uma lá no fundo A do fundo vai cair com a rainha com certeza A rainha já deu conta dela E aí sobrou cara, um pedacinho de vila aqui embaixo Que tão defesas fortes claro Mas não tanto pra poder derrubar todos esses balões E esse lava round que sobrou aqui Ele colocou o efeito de aceleração pra chegar logo naquela torre inferno Já destruiu ela Agora a única coisa que podia atrapalhar São as Teslas que caíram agora rapaziada Então é isso daí Não me venham com papagaiadas Já deixa aquele like aqui Porque o ataque foi muito louco do Thanos Então é isso daí Se inscreve no canal E já deixa nos comentários o que você achou dessa estratégia dele É um ataque aí muito efetivo Ele tem alguns servos e alguns lava pups Destruindo o centro da vila E aí os balões finalizam a vila Num 100% muito top rapaziada O que vocês acharam? Deixa nos comentários aí o que vocês encontraram Acharam nesse vídeo É nóis Muito obrigado por vir até aqui Já deixa aquele like como eu falei Se inscreve Não esquece Não esquece É nóis Fui Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti